Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nós trabalhamos com aulas focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a diferença entre because e because of. Let's get started! Because é uma conjunção, é seguida de uma oração. Repita as frases em inglês. Because of é uma preposição, é seguida de um substantivo. Então, repita as frases em inglês. Você sente dor por causa do seu medo do desconhecido. Sua qualidade de vida é boa por causa dos cuidados que ela recebe de amigos e familiares. Ela viveu uma vida feliz por causa de sua atitude positiva. She lived a happy life because of her positive attitude. That's wonderful! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Thanks for watching. Practice every day and until next time. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Obrigado.